Esta edição do MG Record começa falando de chuva. Gente, um temporal atingiu a maior cidade do Vale do Mucuri. Essas imagens foram feitas do celular de um telespectador, de alguns telespectadores, né? De Teoflotone e mostram um pouco como ficaram alguns pontos da região. Entre eles, rodovias como o perímetro urbano da BR-116 e outros trechos. Segundo os serviços de meteorologia, pode haver alta precipitação que deverá gerar acumulados significativos na região nordeste com valores totais entre 30 e 40 milímetros por hora e com acumulados totais entre 60 e 80, alcançando os 100 milímetros, principalmente na divisa com o estado da Bahia. Você acompanha um pouco da chuva em Teoflotone, inclusive está chovendo agora em Teoflotone. A TV Leste, o departamento de jornalismo, recebeu alguns vídeos da região central da cidade, entre eles a Praça Tiradentes. Está chovendo em Teoflotone, mas você vê comigo na tela imagens recuperadas de há pouco na região nordeste. BR-116, se você for viajar, tome bastante cuidado, tenha bastante cuidado, não tenha pressa, porque está chovendo na região leste, está chovendo na região nordeste. São imagens da chuva em Teoflotone, a maior cidade da região nordeste de Minas Gerais.